Pronto, guerreiros, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, olha aí, ó Olha as nuances, que bacana, olha Olha que top, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, olha aí, ó Top, né? Olha as nuances, olha Deixa eu mostrar pra vocês o paredão, que coisa linda, olha Esse aí, pessoal, cimento queimado Dá pra sua sala aí de destaque Dá pra também na sua área externa aí Você pode fazer na casa toda também Fica muito, mas muito top mesmo, pessoal Muito melhor do que a tinta lisa Você tem mais fácil da manutenção Fica aconchegante, elegante e moderna aí na sua casa aí, beleza? Valeu! Tinta lisa Tinta lisa Tinta lisa Tinta lisa Tinta lisa Tinta lisa Tinta lisa